E a vinheta está anunciando que tem loja nova no Shop Tour Premier. Essa é a Savassi, são fabricantes de calçados e estão fazendo uma verdadeira promoção de aniversário. O preço que eles estão colocando é realmente inacreditável. Você vai encontrar aqui, por exemplo, sapatos de couro, sapatilhas com trançado, tem sandálias também com detalhe em dourado, sandália de dedo, sandália ouro velho, tem vários tipos de sandálias, inclusive em trecer você vai encontrar por R$10. Todos esses que você está vendo aí, R$10 aqui na Savassi. Esse sapato por R$10, tem sapato tipo college também, em camussa com detalhe em dourado, sapato de couro com juta e aqui vários tipos de sapatilha, qualquer uma dessas, gente. R$10 na promoção, sandálias, tem muitas opções em sandálias que você encontra aqui, sandálias em couro, tem mais sapato em couro com juta. Se você procura um escapã, R$10. Olha, pode acreditar que é verdade, viu? Eles estão fazendo a promoção de aniversário aqui na Savassi. Tênis tipo cad, para você que procura para usar como training, para usar como moletom, R$10 também na promoção. E para você ter ideia do que eles estão fazendo já para o inverno, você vai encontrar aqui na Savassi, sapato tipo escapã com detalhe em dourado no salto e aqui também na frente, por R$20, gente. Sapato em couro é demais, né? Esse outro aqui é butinado, com o zíper importado por R$20 também na promoção já da coleção de inverno da Savassi. E acima de R$50, você ainda pode dividir em duas vezes sem juros. Quer mais alguma coisa ou não? Vem correndo para cá. Promoção eles vão segurar até o próximo sábado, dia 15. Segunda a sábado eles ficam das 10h às 18h e domingão das 9h até às 5h da tarde. Avenida Aratãs, 663 em Moema, telefone 2419147. E para você da Zona Leste, que tem loja pertinho, é só ligar para cá que eles informam onde fica para você. Não perca mais tempo. Promoção de aniversário e queimando tudo. Savassi, loja de fábrica.